mensagem juntamente com os milhões de seguidores que neste momento nos acompanham pelo Facebook, pelas 111 páginas das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e pelo Instagram. Vamos então ao vídeo com a mensagem do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Caríssimas compatriotas, caríssimos compatriotas, amigas e amigos, mas que saudade, mas que saudade. Eu como que antecipo num misto de saudade e de anseio aquele momento em que poderemos voltar a abraçar-nos. Pode ser que seja já no final de julho a quando da inauguração do Museu da Língua Portuguesa. Mas até lá temos esta tecnologia que nos vai permitindo reencontros entre amigos, entre compatriotas, entre famílias. Um reencontro nesta Casa de Portugal virtual. Projeto destinado a assinalar mais um aniversário da Casa de Portugal em São Paulo. São 86 anos, mais de oito décadas ao serviço das portuguesas e dos portugueses e das suas e seus descendentes em São Paulo e por todo o Brasil. Nestes 86 anos, muito mudou nos nossos dois países irmãos. Nas nossas duas comunidades. Na política, na economia, na educação, na cultura. Mas continuamos os mesmos. E a Casa de Portugal continua a ser o ponto de encontro dos portugueses com São Paulo e com o Brasil. Quero por isso agradecer ao Presidente em exercício, Paulo Machado, o convite para inaugurar esta Casa de Portugal virtual. Saudando com um grande abraço todos os compatriotas e famílias. Regressando assim virtual, digitalmente, a uma cidade. Também a minha. Porque aí viveram o meu avô, meus pais, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. E continuo a ser da minha família. Aí vive meu filho, minha nora, minha neta brasileira. Ou luz ao brasileiro. É uma realidade partilhada com tantas e tantos outros portugueses. Espalhados por esse mundo. Porque é uma realidade de quase todas as famílias portuguesas. Neste momento, que tem durado a passar, de maior afastamento, quando os reencontros entre amigos e famílias estão adiados ou dificultados pela pandemia, não podemos deixar de assinalar e de celebrar das datas festivas e simbólicas com este aniversário. Nestes momentos de partilha de valores comuns, encontramos uma força maior, também comum, para prosseguir e ultrapassar os obstáculos que a pandemia impõe, que são sempre mais pesados para quem os vive à distância. Para ultrapassar as saudades. Mais um abraço à Casa de Portugal em São Paulo, por este aniversário. Mais muitos abraços aos compatriotas de São Paulo. Mais muitíssimos mais abraços. Múltiplos, variados, difusivos à ampla, extraordinária comunidade portuguesa do Brasil. Muito bem. Essas foram as palavras de Marcelo Rebelo de Souza, presidente da República Portuguesa, pela passagem dos 86 anos da Casa de Portugal. Padre, como você sabe, hoje estaria aqui a nossa amiga Ana Maria Braga. Mas como o Brasil inteiro também sabe, na passada segunda-feira, ela testou positivo para o Covid-19. Ela está muito bem, está em casa, mas como ela é uma paciente obediente, está cumprindo as ordens médicas, está em isolamento, ainda sente algum cansaço e falta de ar, mas em breve estará de volta. Por isso, nós ficamos muito contentes com a sua presença essa noite, porque o tema da Ana Maria Braga é Ana Maria Braga, fé e devoção. É pública a devoção da Ana Maria por Nossa Senhora, nomeadamente a Nossa Senhora que apareceu em Fátima. Durante todo o seu tratamento, da primeira vez em que ela teve uma manifestação de um câncer, ela teve ao seu lado uma imagem peregrina e demonstrou publicamente a sua devoção. Ela teve a iniciativa de organizar a Missa da Esperança, tanto aqui no Brasil como em Portugal, levando cantores brasileiros que participaram dessa missa, como uma forma de agradecimento pela sua cura. Padre Fábio de Mello, eu pergunto como a fé pode ser importante num processo de tratamento de saúde. Olha, eu acredito que a fé seja importante em tudo aquilo que nós vivemos. A fé nos ajuda, inclusive, a compreender as alegrias. Sem fé, dificilmente nós somos capazes de saborear a vida como ela merece ser saboreada. De maneira muito especial, os processos dolorosos dos adoecimentos, das enfermidades, requerem de nós ainda mais a força da fé. Eu gosto de dizer, Paulo, que a primeira fé que nós experimentamos na vida não é uma fé sobrenatural. Não é em Deus a nossa primeira experiência de fé, não é em Deus. A nossa primeira experiência de fé, e que todo ser humano, de alguma forma, experimenta, alguns com mais facilidade, outros menos, é a confiança em alguém. Esse é o primeiro passo que nós damos naquilo que depois nós vamos chamar de fé no sobrenatural, que é a nossa capacidade de crer naquilo que nós não enxergamos. Mas eu, quando era menino, eu acreditei que poderia dar os primeiros passos, porque eu acreditava naquela que me chamava do outro lado, que era minha mãe, que me encorajou muito em muitos processos meus. É muito interessante até identificar que, quando nos falta a fé humana, essa que o ser humano tem, um no outro, dificilmente a gente acredita em Deus depois. Se nós somos negados neste processo de ter pessoas que nos acolhem e cuidam de nós nas primeiras fases da vida, a gente fica muito fragilizado do ponto de vista humano e com muita dificuldade de depois dar o passo na fé sobrenatural. Toda vez que eu vejo alguém exercer bem estas duas dimensões da fé, que é a fé no sobrenatural e fé em si mesmo, que é essa experiência que nós aprendemos com aqueles que cuidam de nós, Eu desenvolvo uma capacidade de acreditar no ser humano e, naturalmente, começo a desenvolver a capacidade de acreditar em mim. Como líder religioso que sou, muitas vezes eu encontro pessoas que acreditam em Deus, mas que têm muita dificuldade de acreditar nelas mesmas. Quando nós acreditamos em nós, porque acreditamos no Deus que nos habita, nós temos muito mais facilidade de vencer os processos que a vida coloca diante de nós. Então, não tenho dúvida que a Ana se trata de uma mulher que busca uma vida espiritual desde sempre, ela tem uma religiosidade muito aflorada, faz questão de demonstrar isso, aliás, presta um grande serviço aos religiosos em ser uma mulher que tem um alcance muito grande a vida toda, desde quando ela começou o seu trabalho na televisão, esse alcance da Ana foi crescendo com o tempo e hoje é, sem dúvida, uma das maiores comunicadoras do nosso país. E ela é uma mulher que faz questão de colocar na pauta do seu programa ensinamentos que espiritualizam. Então, independente de qual seja a religião, a Ana acaba ajudando as pessoas a viverem uma vida espiritual no dia a dia com pílulas, que ela faz questão de colocar no programa, nas redes sociais que ela mesma administra. Então, a Ana é uma mulher de espiritualidade, ela faz questão de ter a vida espiritual, ela faz questão de cultivar a vida espiritual no seu dia a dia. Então, é natural que esta fé que, de alguma forma, gera a vida espiritual na Ana, tenha fortalecido muito nos momentos em que ela precisou enfrentar o câncer, que não foi apenas uma vez. E essa grandeza de alma que ela demonstra, essa capacidade de superação, sem dúvida, é um fruto de Deus na vida dela, um fruto que se manifesta na autoconfiança que ela conseguiu ao longo da vida, que também é um resultado da criação humana, que certamente os pais dela acertaram bastante com ela, criaram-a com um ambiente de crescimento, de acolhimento. Então, para ela foi mais fácil acreditar em Deus, porque um dia ela pôde acreditar nas pessoas. Nós estamos falando de vida, estamos falando de saúde. Hoje, o escritor José Saramago escreveu a seguinte reflexão sobre a morte. A propósito, não resistiremos a recordar que a morte, por si mesma, sozinha, sem qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem. De que forma essa reflexão pode ser compreendida neste atual momento de pandemia? Eu me recordo que, logo no início da pandemia, uma leitura religiosa apressada fez com que as pessoas pensassem que isto seria um castigo divino, que tudo isto que nós estamos vivendo seria uma maldição. É interessante, né? Nós temos uma facilidade enorme de julgar, tanto para Deus quanto para o diabo, as responsabilidades daquilo que nós fazemos. Deus não é especialista em criar pragas. Essa especialidade é nossa, que, movidos pelos limites que somos e que temos, muitas vezes optamos pelo caminho da morte. E toda vez que eu opto pelo caminho da morte, de alguma forma eu ajudo a matar outras pessoas. Eu não estou dizendo da morte física somente, eu estou dizendo de toda e qualquer oportunidade que eu tenho como ser humano de matar alguma coisa bonita que existe, que está ao meu redor. Eu posso matar com a palavra que eu digo, eu posso matar com o meu olhar, eu posso matar com o meu comportamento, e posso, literalmente, matar alguém, retirando dela o direito de viver. E quando nós temos autoridade de decisão, de decisões coletivas, a nossa responsabilidade nas mortes dos outros fica ainda maior. Quando eu sou um líder, quando eu tenho uma autoridade a ser exercida, num momento de crise, num momento de conflito, eu posso apaziguar, como também posso, de alguma forma, dificultar o processo da vida. Nós temos pedido muito a Deus para que nós tenhamos sabedoria de passar por este momento, exercendo a responsabilidade que nos cabe. Eu posso matar muitas pessoas se eu não uso a máscara, se eu não faço as minhas regras de higiene. Durante a pandemia, nós falamos muito sobre isso. As pessoas, com suas irresponsabilidades, levavam, muitas vezes, o vírus para dentro de casa. Não porque estivessem trabalhando, não. Porque, às vezes, irresponsavelmente, causavam aglomerações, viviam aglomerações, e depois levavam este vírus a quem estava ali em casa, de alguma forma, tentando se proteger. Saramago tem razão. Nós costumamos matar muito mais do que a morte. Padre, nós estamos recebendo aqui várias manifestações dos espectadores. Se me permite, gostaria aqui de ler algumas. Desejo a pronta recuperação da Ana Maria Braga para, em breve, vê-la novamente em Portugal. Assina o Alexandre Marto Pereira, dos hotéis Estrela de Fátima. Querida Ana, o Alentejo já está com saudades suas. Estamos à sua espera. Antônio Lacerda, do Turismo do Alentejo. Agora, de alguém que lhe diz muito de perto. Minha querida Ana Maria Braga, não vejo a hora de vê-la na minha cozinha para cozinharmos juntas para você e para a sua equipe. Estamos radiantes com a presença do Padre Fábio de Mello. Fique boa logo. Alice Marto, do restaurante Tia Alice de Fátima. Ana Maria, queremos que você se recupere logo. Portugal te espera de braços abertos. Até um dia destes em Lisboa. Ricardo Pereira, da Globo Internacional. E, por último, querida Ana Maria, Padre Fábio de Mello e Paulo Machado. Estou acompanhando a live em Vila Arelho da Raia, no Conselho de Chaves, a aldeia onde a Ana Maria e sua equipe fizeram um tradicional folar de Trás-os-Montes em nosso forno comunitário. Dos nossos mais efusivos agradecimentos a todas as personalidades que, durante esta semana, participam do projeto Casa de Portugal Digital, celebrando os 86 anos da fundação da nossa casa. Um sincero abraço, Antônio dos Ramos, presidente da Casa de Portugal. Nós, numa outra situação, estaríamos, nesse momento, organizando uma grande festa para celebrar os 86 anos da fundação da Casa de Portugal. Mas, lamentavelmente, a pandemia não nos permite. As nossas salas, que viviam repletas e com muitos eventos, estão silenciadas desde fevereiro do ano passado. Então, o Portugal Digital traz uma série de personalidades que falarão sobre Portugal. Hoje, temos o padre Fábio de Mello, tivemos a mensagem do presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Em alguns minutos, vamos convidar Rony Von, amanhã o embaixador Paulo Nascimento, doutor Ives Gandra, o Nuno Rebelo de Sousa da Câmara Portuguesa de Comércio. Na quarta-feira, a sua grande amiga, Fafá de Belém, Edu Guedes, Regina Volpato. Na quinta-feira, dia 15, Nani People, Rodrigo Ruas, Olga Bongiovanni. No dia 16, o padre Antônio Maria, o maestro João Carlos Martins, Antônio Castanheira, presidente da Portuguesa. No dia 17, um espetáculo musical com a tocata do Grupo Folclórico da Casa de Portugal. E no dia 18, teremos a Monja Coen, seguida de um concerto de guitarra portuguesa com Wallace Oliveira, Sérgio Borges e a fadista Cissa Maria. Eu gostaria agora de dividir a tela com um casal extremamente simpático seus amigos que também integram essa comunidade luso-brasileira. Boa noite, Kika e Ronivon. Boa noite, Paulo. Muito honrado com o convite. Boa noite, padre. Boa noite, padre. Boa noite, senhoras e senhores. Podem estar mais atrasados. Tenho certeza. Houve uma telefonia monumental, mas ela vai passar já como já passou. Resolveu. Muito obrigado pelo convite. Padre, parabéns pelo seu texto. Absolutamente impecável. Estamos encantados aqui com esse texto. Oh, Kika. Que saudade, Rony. Que saudade, meu amigo, dos nossos encontros, das nossas conversas. Já, já estaremos juntos de novo, padre. Bom, espero. É, isso é bom. Você sabe que eu vou onde você estiver, né? Obrigado, Kika. Você sabe que muita coisa nessa pandemia nós sabemos que veio para ficar. E a tecnologia está nos ajudando para essa aproximação. Um evento digital, Casa Portugal Digital, que permite reunir, no mesmo momento, em diversos lugares do Brasil e do mundo, personalidades que gostam da nossa casa, que gostam da nossa comunidade, como vocês. Eu tenho que me despedir do padre Fábio de Mello. Sei que ele tem um compromisso agora a seguir. E vamos continuar com essa nossa conversa muito informal pelo Facebook, pelo Instagram, com o Rony Von. Padre, muito obrigado. Beijo, Rony. Beijo, Kika. De uma forma tão virtual. Pois é. Espero em breve. Quando você estiver no frio de Campos de Jordão, você me avisa, que eu vou lá visitar vocês. Assim será, querido amigo. Paulo, obrigado, meu querido. Obrigado, Paulo. Parabéns pelos 86 anos. Deus abençoe a todos nós. Obrigado pelo carinho. Amém. Muito obrigado por essa manifestação de luso-brasilidade que você sempre publicamente manifesta. a Casa de Portugal está extremamente agradecida por essa sua manifestação. Grande abraço e até um dia desses. Até, se Deus quiser. Paulo, mais do que honrado com esse convite, você sabe que eu te disse em casa, na minha casa, do meu respeito e do meu amor pela minha ancestralidade. A nossa família começou no século XII, logo após Dom Afonso Henrique criar esse reino, que hoje é uma república. E eu sou um cintra-logueira de quatro costados, apaixonado por Portugal. Você sabe, papai, eu te contei, papai era diplomata. E a grande tristeza do meu pai quando servia é que ele não conseguiu servir em Portugal. A primeira coisa que fez meu pai quando se aposentou foi a Portugal. Porque ele queria tanto. é uma coisa engraçada. Na verdade, nós temos esse amor. Eu te falei da minha ancestralidade. Mas nós temos esse amor. E essa espanholinha que está aqui atrás de mim... Espanholinha portuguesa. É. O amor que ela tem por Portugal é uma maluquice. Eu nunca vi uma coisa igual. Então. Diga. Então eu vou falar. Kika, agora é a sua vez, Kika. É, não falo mais. Vamos. Mas assim, ou é DNA ou foi alguma coisa de reencarnação. Porque eu amo esse país com toda a minha força. E eu tive um episódio quando eu conheci, ainda foi antes da Revolução, foi em 70 que eu fui a Portugal. E eu, naquela viagem por Sintra, Cascais, eu conhecia os lugares, eu falava para a minha mãe, mãe, agora vem isso, agora... Ela ficou tão impressionada com aquilo tudo. E eu, mãe, eu já vivi aqui. Eu sei que eu já vivi aqui. E o Rony, a família dele, também. Então ele vai contar a história, mas eu queria só abrir um parênteses aqui. Muito bem. Muito bem. Muita gente diz que esse desconhecimento, às vezes, da ancestralidade mesmo, das primeiras famílias que povoaram Portugal, quando se transformou no reino. E como eu tenho o Nogueira, eu tenho Sintra, que é nome de uma cidade, onde nasceu a minha família. E tem o Nogueira. Aí diz, ah, mas você é cristão novo. Não. A família Nogueira começou muito antes da Inquisição. Então, eu sou português até debaixo d'água. Então, não tenho como negar. Que honra. É uma honra minha, porque o meu amor por Portugal é muito grande e sempre nos meus programas de televisão eu fiz questão de salientar isso. Não tenho, não tenho talvez essa coisa da espiritualidade portuguesa, como tem a Aninha e como tinha a minha querida amiga Hebe. E como tem o padre Fábio, que é meu amigo também. mas toda a história de Portugal povoa o meu cérebro. Leio tudo que posso. Sou apaixonado por história e fundamentalmente por Portugal e, claro, pelo Brasil. Por isso, a minha honra está contigo hoje, Paulo. Isso é também o mesmo sentimento dos portugueses que vivem no Brasil. Os portugueses que vivem no Brasil têm a sorte de quando vão para Portugal são chamados de brasileiros e no Brasil são chamados de portugueses. E a comunidade portuguesa que ajudou o crescimento desta nação é uma comunidade plenamente integrada na sociedade brasileira, uma comunidade apaixonada pelo Brasil e pelos brasileiros. É muito frequente nós encontrarmos pessoas que viajam, vão até Portugal, mas vão a Portugal para passear. Dificilmente voltam para Portugal. Voltam para o Brasil porque as suas raízes estão no Brasil. O Brasil foi um país de acolhimento fantástico. que recebeu portugueses, espanhóis, alemães, enfim, pessoas do mundo inteiro que aqui convivem muito bem. E o português tem essa facilidade. Em qualquer país do mundo ele faz do seu vizinho o seu compatriota e da terra onde pisa a sua pátria. Mas, Rony, nós já falamos sobre as suas ligações a Portugal. A Kika está aqui e gostaria de fazer uma pergunta. Kika, como é conviver com as várias mulheres do Rony vão debaixo do mesmo teto? Afinal de contas, além da Kika, quantas mulheres são? Mais ou menos nove. Nove. Como é que surgiram essas personagens na sua vida e de que forma você conseguiu criar essas personagens? acho que nasceram, nasceram comigo e eu sempre brincava. Um dia, para não deixar a coisa muito monótona, a nossa vida já não é muito monótona, mas eu brincava com ele. Um dia, ele recebia um café da manhã com chá japonês. era uma japonesa que levava, no outro dia era a italina que levava, a portuguesa, a ponteta, a Kikinha, a filhinha, então era assim, foram muitas personagens e a coisa acabou indo para frente. Na verdade, quem descobriu, para falar a verdade, foi o Silvio Santos, porque nós fizemos uma brincadeira e acabou indo para um programa piloto que eles estavam fazendo. E a gente disse, mas o que é isso aí? É a mulher do Rony? Não é possível. Não é? Bota ela para fazer a praça. O Rony foi, não, não é. E assim foi. Mas aí eu fui parar no programa do Rony e fiz a concheta que foi uma personagem bem caricata, num cenário cartoon, mas que ela conseguia falar para as pessoas que assistiam, para as donas de casa. Todo mundo tinha uma afinidade muito grande com essa personagem. Então, a partir daí, brincamos em cena também. Muito bom, muito bom. E, Kika, se a concheta fosse, nesse momento, fazer uma mensagem pela passagem do aniversário da Casa de Portugal, como você acha... Então, vamos para a Idalina. Idalina é a portuguesa com a cheta italiana, não é isso? Isso. Então, como a Idalina cumprimentaria o público que, nesse momento, acompanha essa laje por ocasião do aniversário da Casa de Portugal? Oh, meus queridos compatriotas, destacar a Idalina com o Rony Bond, a este gatão. E eu desejo a todos os meus compatriotas que esse mundo cada vez esteja melhor e que nós consigamos viver a vida da melhor forma possível, passando todas as abruras do mundo neste momento de mãos dadas com bons pensamentos e um irmão dando a mão a outro irmão. Vamos passar. Muito bem. Parabéns a todos os portugueses. Parabéns à Casa de Portugal aqui no Brasil que realmente faz um trabalho maravilhoso e que nós, portugueses, temos o maior orgulho. Muito bem. Idalina, Idalina, uma criação da Kika. Eu gostaria de convidar a todos que neste momento nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Facebook estamos transmitindo para 111 páginas de comunidades estrangeiras no mundo inteiro, a nossa portuguesa de Desportos, o Consulado Geral de Portugal também transmitindo. Então queremos convidar a todos que nos acompanham para que sigam as páginas do Rony Bond no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube. O Rony Bond está se manifestando, está se revelando um exime youtuber com programas de excelente qualidade, de muito bom gosto, aliás, como tudo que o Rony faz, sempre de muito bom gosto. E qualquer pessoa que compartilhar a nossa live ou comentar com a hashtag Casa de Portugal Digital estará concorrendo a convites com acompanhante para o tradicional almoço das quintas que acontece há 72 anos na Casa de Portugal. E aproveito para formalizar publicamente o convite para o Rony e a Kika para virem num desses almoços com toda a segurança, seguindo todo o protocolo anti-covid. A Casa de Portugal gostaria de recebê-los aqui. Muito obrigado. Bom, Paulo, eu só quero também deixar o seguinte. Amigo não vá. Então, você, como meu amigo, tem um índice de suspeição muito grande. Ah, um grande youtuber. Eu não sou nada. Isso é uma diversão para você atravessar auspiciosamente esse momento tão rude que todos nós estamos passando. Então, essa minha história do YouTube é exatamente isso. Para não perder a comunicação com aqueles que me elegeram. Não sou político, pelo contrário. Sou até um pouco avesso a isso tudo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que estar junto àqueles que, de alguma maneira, tiveram o seu crédito através de mim. Então, eu tenho a impressão de que eu me sinto mais vivo enquanto eu estou falando ou com você numa live ou no canal do YouTube. Não posso ficar parado. Essa é a minha vida. eu a vida inteira pensei em um dia poder falar para muita gente. E quanto mais gente, melhor. Dentro do meu ofício, naturalmente. Mas que você é sujeito, é. Você é sujeito. live por intermédio do seu celular. Ela que tem também tanto talento nas mídias digitais. Você passou também por momentos de muita insegurança durante um período de doença. Como você superou essa fase? Você também é um homem de fé? Um homem sem fé é um homem pela metade. ele não é inteiro. Essa história que o padre acabou de falar, ele tem uma coisa que, de fato, vem ao encontro do meu próprio pensamento. Você precisa, antes de mais nada, ter fé em você mesmo. Isso é fundamental. Eu atravessei um momento complicadíssimo com uma neuropatia que é, na verdade, uma inflamação em todo o sistema nervoso, motor, que passa pela coluna. Com dores insuportáveis, chegando a tomar três ampulas de morfina por dia. Nada passava. E, tendo consciência de que dessa neuropatia, ninguém escapou. Ela leva, de fato, porque a musculatura é alimentada pelo sistema nervoso. Quando o sistema nervoso falha, então a musculatura também falha. E a musculatura que envolve o pulmão fica comprometida. morre por um problema pulmonar. Eu não cheguei a fazer traqueostomia, nada disso. Só fiquei paralítico durante muito tempo, um ano. E a fé das pessoas, isso é muito importante que se diga. Eu cheguei a receber 250 visitas por dia. Isso em 1980. É claro que muitos curiosos aparecem, nem todo mundo. Você não pode encerrar o balão direito e dizer ah, gostam tanto de mim. Não. Muitos curiosos também apareciam. Ah, vamos ver lá o artista que está morrendo, etc. Fui capa de revista morrendo, não ia durar mais uma semana. Mas eu tive a consciência numa reflexão muito grande de que eu tinha muita coisa para fazer ainda. Não estava na hora da minha partida de um mundo material. E eu lutei com todas as minhas forças para que isso fosse verdade. não abandonei em nenhum momento os tratamentos ortodoxos da medicina. Pelo contrário, segui rigorosamente. Claro que isso foi acrescentado de outras de outras práticas, sei lá, de medicina oriental, de tudo. Eu fiz tudo. Acupuntura, tudo. Eu fiz tudo. Mas nunca perdendo a fé eventualmente em mim mesmo. Eu não acredito que vou morrer agora. e estou aqui conversando com você e ninguém escapou dessa doença. Essa polirradiculoneurite viral, que é o nome, olha o nome disso, acometeu também um biólogo na Austrália, em Sydney, e nós nos correspondíamos. Até que ele parou de se corresponder comigo. O que aconteceu? Foi para andar de cima. E eu estou aqui com uma lesão motora micro que não me impede de fazer nada. Eu sou piloto, sou aviador, não me impede de pilotar, de dirigir automóveis. Eu não posso mais jogar tênis, porque a perna esquerda fica com comprometimento muscular e montar a cavalo. O resto, eu posso fazer tudo. Como eu já tive a dizer. Muito bom. Sabe que, a semana passada, vendo a participação do padre Fábio de Mello no programa Saia Justa, houve uma participação de uma chefe de cozinha baiana que disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Infelizmente, eu já pesquisei para encontrar o nome dela, mas não encontrei. Mas sobre o binômio morte e vida. Ela disse, a gente só morre num dia, nos outros a gente vive. Então, vamos viver. Aliás, a vida é um prêmio. É um prêmio, lógico, é um prêmio. É um prêmio. Você falou da fé e da ciência. Eu que convivi muito de perto com a Ana nesse período da doença, ela foi exatamente, teve exatamente essa atitude. Ela é uma paciente obediente, disciplinada, ela cumpre tudo que a medicina pede para ela fazer e como ela diz, a fé é só mais um medicamento. Rony, você é um especialista e tem um interesse muito especial por vinhos e gastronomia. Se eu lhe pedisse uma sugestão de vinho para celebrar os 86 anos da Casa de Portugal, qual seria o vinho e por quê? Seria o vinho português, naturalmente. Muito obrigado. E vou explicar por quê. Não, eu estou no mesmo barco, não se esqueça disso. Seria o vinho português porque hoje uma das maiores escolas, maiores faculdades de etnologia do mundo está em Portugal. e os jovens que de lá saem já formados em etnologia, eles, como todo jovem, são imediatistas. Então, eles são imediatistas. Não existe mais vinho de guarda, segundo eles. O que é um vinho de guarda? É aquele vinho que você, depois de passar pelo barril de cavalo, depois de passar pela garrafa, você vai tomar daqui a 15, 20 anos para que ele esteja no seu auge. Essa garotada faz o vinho que passa pelo cavalo, que passa pela garrafa, mas se for engarrafado, você pode beber esse vinho que ele está perfeito. Então, hoje você toma um vinho pronto. E quem começou com essa história foi Portugal. Eu tenho uma adega bastante alentada, como você viu, e com bastante vinho português que atualmente está sendo a minha paixão. E existem histórias, não é, Paulo? Existem histórias do Cabral, por exemplo, quando veio para aqui, eram três caravelas e dez navios redondos, que são os navios que levam os suprimentos. Eu soube que existiam pelo menos uns 50 barris de vinho do Peramanca. É um vinho excepcional, mas eu não sei se é verdade isso, mas que tinham 50 barris de Peramanca. Eu não posso, de repente, sugerir outro vinho que não um português. e de todas as regiões, todas as regiões que hoje em dia, Portugal está tendo pequenas demarcações de regiões impecáveis com uvas, que você sabe que uva autóctona é portuguesa, é a maior, é a maior, as grandes cepas de uvas ou de vinhas autóctonas estão em Portugal. Um número monumental. Eu estudo desde os 25 anos de idade, vou fazer agora no sábado 77 e não aprendi ainda o número de uvas todas que existem em Portugal. Então, é uma maravilha para nós que somos enópolis, eu sou sovelier, eu fico perdido naquilo. Então, o vinho para os 86 anos da Casa de Portugal seria o vinho português com toda certeza. Muito bom, muito bom. E talvez por esse motivo, sim, Kika. E ele tem que chamar a pessoa que vai harmonizar. porque eu já vi ninguém harmonizar com o Rony. O somelier por aí, ele deixa no chinelo. Suspeita, suspeita também. E outra coisa, ele é a alegria e o desespero dos entrevistadores. Você viu que você tem uma palavrinha, né? Pode deixar que ele vai. Eu acho, Rony, que muitos médicos hoje em dia são também someliers, enólogos, porque provavelmente o vinho é um bom remédio, não é? Provavelmente. Olha só, para você ter uma ideia, todos os meus professores, todos os meus professores de enologia eram médicos. Todos. Cardiologista, enfim, todos, se você puder imaginar, se você puder sonhar, tudo. Até vinicologista. eram todos os médicos que foram meus professores de enologia. O médico sabe o que é bom. Ah, sem dúvida. Provavelmente por isso, provavelmente por isso, Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo, porque uma boa rolha também ajuda na conservação de um bom vinho, não é? Fundamental. E olha, sobre os meus, só lá, não existe em outro lugar. Eu não sei, as pessoas plantam. isso aqui é uma coisa que eu acho maravilhosa da tradição portuguesa. Você planta um sobrero hoje para daqui a 50 anos você tirar a casca e fazer uma rolha. E só de 9 em 9 anos é que vai fazer uma nova colheita. Exatamente, exatamente. Isso é sensacional. Olha, eu não posso nem falar isso, mas eu vou falar perto de você. Você sabe, Paulo, nós, enófilos, estamos com muita bronca nesse negócio de rolha de plástico, sabe? Silicone. musquinha. Não, a gente não gosta. Muito bom, muito bom. Ô, Rony, está sendo o Rony aqui que é um grande prazer falar com vocês, com o padre Fábio de Mello. Um grande beijo para a Ana Maria Braga que nos acompanha nesse momento. Eu queria lembrar que amanhã, dia 13, às 19 horas, aqui no Instagram e no Facebook na Casa de Portugal Digital, o embaixador Paulo Nascimento, o doutor Ives Gandra da Silva Martins, o Nuno Rebelo de Souza, que é o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio. Na quarta-feira, também às 19 horas, Fafá de Belém, Edu Guedes e Regina Volpato. No dia 15, a Nani People, o Rodrigo Ruas, a Olga Bongiovanni. No dia 16, o padre Antônio Maria, o maestro João Carlos Martins e o presidente da portuguesa Antônio Castanheira. No sábado, é dia de música. A tocata do Grupo Folclórico da Casa de Portugal, às 19 horas, estará apresentando um lindo espetáculo de música folclórica. E no domingo, no encerramento, a presença da luso-brasileira Monja Coen e um concerto de guitarra portuguesa com Wallace Oliveira a guitarra, o Sérgio Borges ao violão e a fadista Cissa Marinho. Rony, Kika, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Casa de Portugal, neste salão que faz história na cidade de São Paulo. nós integramos o patrimônio da cidade, o nosso edifício fica na Avenida da Liberdade, a menos de mil metros do coração do marco zero da cidade de São Paulo. Não vemos a hora de passar essa pandemia para ter a nossa casa novamente cheia de eventos, recebendo os amigos, comemorando e celebrando a vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Paulo, muito obrigado. E olha, todos os meus amigos que trabalham com comunicação, sem exceção que você citou aí, são amigos do meu coração. Olha que coisa! Não é possível, gente, mas que coincidência isso, né? São todas pessoas de muito bom gosto, sempre de muito bom gosto. Obrigada, Paulo. Ana, eu sei que você está aí, está assistindo quietinha, melhora logo, você é uma guerreira, nós sabemos disso, é um exemplo para todos nós, e principalmente para nós mulheres, que nós já temos uma força intrínseca e você nos ajuda a nunca cair. Olha, só o nosso agradecimento e o desejo de daqui dois, três dias, você intermaravilhosa de novo, trazendo tantas coisas boas para todos nós. Beijo. Acorda, menina! Acorda, menina, não vai ficar com depressão. Aninha, agora que você está em São Paulo, direto, nós vamos estar juntos. Muitas vezes, pode ter certeza. Essa maluquice, essa pandemia, vai passar, vai passar, viu, Paulo? Vai passar. Vai, lógico, vai, E aproveitando, aproveitando essa deixa, esse convite que você faz, Ana Maria Braga, vamos combinar o seguinte, nós estamos aí para combinar um folar no seu forno a lenha. Quando nós fizermos esse folar, nós convidamos a Ana, porque ela faz um feijão impecável. Eu só não tenho coragem de dizer o nome do feijão, mas quem for na internet e colocar o feijão da Ana Maria Braga vai saber o nome. Uau! O único problema é que ela vai chegar às quatro horas da manhã na sua casa para começar a... Ela pode dormir aqui, tem quarto de hóspedes. E olha, as alheiras que você mandou para mim, para nós dois, tiveram um fim digno. Estão aqui, ó. Ah! Muito bom! Muito bom! Qualquer dia desses tem mais. Um beijo! Muito obrigado! Muito obrigado! Que Deus abençoe! E parabéns! E parabéns à Casa de Portugal pelos seus 86 aninhos! Muito obrigado! Amanhã aqui estaremos! Muito obrigado! Um grande abraço! Obrigado! Obrigado!